Arrasou a web. Isa posa de biquíni fio dental. Olá, seja bem-vindo ao Fique Por Dentro. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma fofoca. A cantora Isa foi curtir o seu período de férias na Ásia e está compartilhando tudo nas redes sociais. Ela registrou o seu banho no mar da região e colocou o corpão sarado para jogo. Nas novas fotos Isa apareceu usando apenas um biquíni fininho e lilás, que deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela. Além disso, ela ostentou sua barriga reta e as pernas torneadas. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. Um monumento, afirmou um seguidor. Um espetáculo essa boneca, escreveu mais um. A cantora Isa foi apontada como nova fé do jogador de futebol Yuri Lima por causa de uma foto dele com uma mulher misteriosa, que teria a mesma silhueta de Isa. Tudo começou quando Yuri Lima mostrou uma foto feita em um ambiente escuro e só deixou à mostra as silhuetas dele e de uma mulher. Ele não revelou a identidade da mulher e os fãs começaram a cogitar quem seria eleita. Então, os internautas começaram a apontar que a mulher misteriosa possa ser a cantora Isa. Por enquanto, Isa não se pronunciou sobre os rumores. Essas foram as notícias de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários se vocês acham que a atriz está de romance. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.